Um sorriso de criança, um perfume de mulher Uma casinha modesta, é tudo que a gente quer Pai nesses pequenos sonhos, tamanha beleza existe Que nunca passa de um sonho, do desespero de um triste Dos sonhos de minha infância, ser rapaz eu muito quis Pois pensava que a idade me tornasse mais feliz Mas o tempo foi passando, em um rapaz me tornei Sem realizar um sonho que na infância sonhei Hoje estou velho e cansado, de tanto esperar em vão As esperanças me restam, esta cruel conclusão Que os sonhos bons que sonhamos, são sonhos e nada mais E os sonhos que detestamos, são sempre os sonhos reais As esperanças me restam, são sempre os sonhos E as esperanças me restam, são sempre os sonhos E as esperanças me restam, são sempre os sonhos